Ok, uma mais, Double Archers Formation, e é nessas alturas que eu adoro ter uma grande angular, porque se vê tudo. Vê-se tudo. Quando for grande tenho de pedir aos meus arquitetos para me fazerem uma cena destas lá no jardim ou no quintal. Faço um Rock Garden. O que é que vos parece? Isto é brutal. O tamanho disto é assombroso. Ok, Over and Out.